Abertura 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 Construída pelo povo e todo lugar Nossa força resgatada pela chama A esperança no período que virá Nós sabemos dessa luta com certeza A minha vida criou que raiva tão pobreza Nossa estrela é o fim de um olhar Meio, creio, escudo e brilho Nossa força nos beneficiar Nossa pátria divindade Construída pelo povo e todo lugar